Toda live ele tem direito a trazer um patrocinador pra ele, não interessa se é 10, se é 100, se é 300, se é 500. Aí, quando passa dois dias ele liga. Sim, aí eu vou ou não vou? Aí eu disse, e aí, tu arrumou quem? Aí eu disse, meu amiguinho, como é que arruma? Não arrumei ninguém. É, não tinha não, aí quando não tem, meu filho tem que pagar, você que não se bolsava. Aí ele não queria dar não, né cara? Ele não queria dar não, né cara? Ele queria ganhar só assim, ó. Aí ele deu, ele e o Atlee, o Diego, miserável e os outros miseráveis, tudinho da WS. Ou o povo miserável. Mais 10. E o bom, eu tô sendo sincero, a gente tem amizade, só que na hora do negócio... Ah, é o dinheirinho, né papai? Eu fico rápido. Eu saio de perto, aí eu boto o Atlee, vai. Aí ele bota o irmão dele, aí eu ligo pra ele, ele não atende. Aí eu mando mensagem e não responde, aí o Atlee diz, cara, é comigo. Eu digo, não, meu negócio é com ele, pro safado lá. Eu vou conversar com ele, pro safado não vai e corre. Esse cara tá em reunião, ele diz, reunião é meus cunhão. E aí E aí E aí E aí E aí E aí